Um clássico é decidido nos detalhes e a promessa era de que esse seria um dos melhores jogos do campeonato cearense. Mas no geral, faltou capricho. Como um bom clássico, esperava-se mais. Ainda mais por se tratar de um duelo entre os dois campeões nacionais do estado. Mas ninguém conseguiu encontrar os detalhes e a partida terminou exatamente como começou. Mesmo o Fortaleza conseguindo comandar a partida, estava difícil furar a marcação do ferroviário. Nós tínhamos que pontuar que a nossa busca era pela vitória. Entretanto, se não conseguíssemos a vitória, nós não perdêssemos o jogo. Quando a oportunidade apareceu, Júnior Santos não soube aproveitar. E foi o jogo inteiro assim. Golos perdidos. Chances claras de sair à frente no placar. Mas vamos dar a César o que é de César. O ferroviário soube marcar bem o tricolor. O ferroviário se defendeu, o Fortaleza atacou, comandou o jogo inteiro. O ferroviário teve uma estratégia de jogo, contra-atacar. O Ferrão até enxergou as oportunidades. Nessa saída de Felipe, Cariús foi inteligente. Mas o goleiro conseguiu recuar a tempo. Tentativas lá, tentativas cá. Na etapa final do jogo, o Fortaleza ganhou mais intensidade, após a entrada de Marcinho. Mas estava faltando aquele último toque decisivo. Para devolver o susto, Edson Cariús exigiu uma boa defesa de Felipe Alves. Já nos acréscimos. No final, o ferroviário conseguiu articular mais algumas jogadas e teve até a chance de fazer o gol no final. E foi a última oportunidade. Em uma noite de pouca inspiração, o placar não saiu do zero. Tivemos o domínio do jogo inteiro. Agora, quando a bola não entra, aí só não pode se analisar o jogo de trás para frente. Tem que analisar a produção, o que o time produziu, e aí o final deu zero a zero. Teve chance de ganhar o jogo? Teve. Teve as chances reais de vencer a partida. Caio Costa, boa tarde para você. Muito boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Foi bem ontem, né? É, ontem o negócio foi bem ruim, viu? Foi bem ruim. O clássico... Eu estava ouvindo, e eu acho que a entrevista coletiva do técnico Marcelo Vilar para a rádio, eu estava comentando ontem para a rádio, é muito mais fiel ao que aconteceu em campo do que o Rogério Senne. Acho que o Rogério Senne, sabe, acho que o Rogério Senne não leu perfeita ou também não esternou o que acabou acontecendo no jogo. No jogo, o jogo foi ruim, mas o Vilar tinha uma justificativa. Era que era um jogo de xadrez. E o Ferroviário não fez o que havia feito contra o Ceará, contra o Corinthians, contra equipes que são melhores do que ele. Assim como o Fortaleza, tecnicamente é melhor do que o Ferroviário. Ele se retraiu, mas o plano B, o contra-ataque, não aconteceu. Por isso o jogo ficou muito ruim, cara. O Ferroviário a gente tem que levar em consideração toda vez que avaliar o Ferroviário nesse momento de campeonato. O Ferroviário é, junto com a BC de Natal, os dois times que mais jogaram partidas oficiais do futebol brasileiro na temporada. O Ferroviário fez o décimo primeiro jogo, nós estamos na metade de fevereiro. Simplesmente, ah, Caio, mas o Ferroviário começou a preparação antes. É verdade, começou. Mas isso não justifica a quantidade de jogo que você encontra nesse vídeo de temporada, porque tem muita data, remanejamento. O Ferroviário ainda teve só um jogo de Copa do Brasil. Se eles tivessem passado pelo Corinthians, provavelmente teria jogo nesse meio de semana e aí ia mexer na tabela do estadual. Ou iam colocar esse jogo para a semana que vem, enfim. Mas é a história do calendário brasileiro que ele é feito todo mundo sob o limite. O Ferroviário mesmo, ano passado, foi vítima disso que ninguém imaginava o Ferroviário ir tão longe da Copa do Brasil. Ele tinha a Copa do Nordeste, quando viram, tiveram que fazer aquela coisa ridícula do Ferroviário jogar duas partidas em dias seguintes. Jogaram num domingo e jogaram na segunda-feira. E, de novo, é uma situação que o Ferroviário vive tendo um elenco pequeno, reduzido, que a gente sabe que é a condição financeira que dá para o Ferroviário bancar. O Ferroviário não vai montar um elenco de 40 jogadores, não faz o menor sentido para ele. Até porque a outra competição que ele vai ter pela frente é a Série C e é lá na frente ainda. Então, é um contexto. O Fortaleza é aquela coisa do time que está montando um elenco, montando uma equipe. E montar um time com os resultados é muito mais fácil do que quando emperra. Mesmo no estadual, ano passado, quando o Rogério foi muito criticado por não ter ganho, os clássicos, nos outros jogos o Fortaleza meio que sobrou. O Fortaleza não se enganchou muito contra os outros times. Até mesmo do Ferroviário, que teve jogos difíceis, venceu o Ferroviário. Nesse momento, existe um clima meio de insatisfação porque o Fortaleza não está conseguindo engrenar dentro do estadual. E aí a pressão aumenta, o patamar que todo mundo faz de comparação é com a volta à Série A. E vai se jogando uma pressão muito grande para cima da comissão técnica do Fortaleza. No momento em que o Fortaleza vai ter um jogo contra talvez a melhor equipe do futebol nordestino no momento, que é o Bahia, que foi eliminado agora da Copa Sul-Americana.